Olha só, Pitão, números atualizados para a galera, tá? Nos últimos seis meses, o índice Nasdaq caiu menos 22, tá? A Disney, isso, o índice Nasdaq, a Disney, menos 25, menos 25, Tesla, menos 33, Facebook, menos 42, e Netflix, menos 71%. Netflix foi horroroso. Então, você pega, por exemplo, muita gente falava assim, ah, eu queria comprar ações da Tesla, mas eu perdi o boom, se tivesse mais barato, ah, eu queria comprar a Disney, aí agora ele tá cagadinho, tá borrado, tá borradinho. Aí daqui a pouco, quando subir de novo, puta, tu acha que ainda vale a pena entrar, hein? Então, mas nesse momento, como é que a pessoa que tá nos assistindo sabe o seguinte, cara, qual dessas empresas tem uma condição, pelo menos assim, por exemplo, não vai quebrar. As pessoas têm medo da empresa quebrar, né? Tipo a Netflix. Cara, as ações caíram 70%, pode quebrar amanhã? Não, é isso que eu tô falando. Não quebra, cara. Não quebra, sim. Como que uma empresa, tipo, sei lá, o Google, plano de investimentos em data center dos caras, 40 bilhões no ano. Como que uma empresa que tem 40 bilhões em caixa, quebra numa crise, você entende? A Beve tem 15 bilhões, me agradeço. De dólar, né? Então, assim, cara, essas empresas, é isso que eu tô falando, elas têm uma vantagem competitiva em relação às outras. Essas crises, a gente pensa, pô, crise é ruim, é crise é ruim. De fato, quem vai morrer na praia? As empresas que estão começando agora, que dependem muito de capital externo, que não são geradoras de caixa e não têm uma boa gestão. Essas empresas vão ficar na praia agora. Que nem entraram na bolsa, às vezes. Às vezes nem entraram na bolsa agora. Ou, às vezes, até conseguiram entrar na bolsa por excitação do mercado, porque os caras precisavam ter um evento de liquidez lá fora, mas ainda não são um bom business. Quando a gente olha para as big techs, a gente já está falando de empresas que têm essas três coisas. Elas já têm um fluxo de caixa, já têm uma quantidade de caixa absurda, boas margens, escala e boa gestão. Então, assim, quebrar é muito difícil, entendeu? Cara, o que eu queria falar é essa questão do boom que a gente estava comentando. Então, em 2015, de 2015 a 2017, eu peguei os números aqui de Netflix, ela tinha uma margem entre 1,8% e 4,8%. Ou seja, cada R$100 que ela vendia, só R$1,80 a R$4,80 sobrava no bolso dela. Em 2021, a margem líquida dela foi recorde, de 17%. E o preço caiu 70%. Você vê como que essa excitação, como o Matheus falou, citando aqui um grande investidor de Xaviar Vídeos, inclusive estamos aqui com o Charles, essa grande excitação de pegar o negócio no começo, às vezes gera uma bolha no começo, aí a empresa melhora, ela desvira uma bolha, ela deixa de ser uma bolha, justamente quando o preço cai e a margem líquida sai em sete anos, saiu de 1,8% para 17,2%. E só corroborando com a Thaísa, é bem diferente do que a gente está vivendo do abôr de 2021. É importante, os dois falaram sobre isso. A gente ouviu, porque assim, o que acontece em bolsa reflete em capital privado. Então, basicamente, valuation de empresa tech caiu em bolsa, valuation de startup vai cair, private equity vai cair. Isso é lei do mercado. Então, eu tenho ouvido bastante gestores de fundos de venture capital e um deles disse, cara, legal, para mim agora, a gente só está limpando o lixo, que é natural. houve uma injeção de liquidez absurda. O excesso, posso pagar mais para um programador do que meu próprio diretor. Ah, eu não tenho produto validado, não importa. Tó, 100 milhão de dólar, vai fazer. E agora não tem mais isso, é isso. Não quer dizer que o mundo inteiro vai quebrar, mas as empresas... O mercado está caindo mais na real, digamos assim. É isso, porque vamos lá. Fazendo uma análise financeira. Cara, acesso a capital é uma vantagem competitiva no mundo ideal. Se eu tenho uma ideia, o pitch tem a mesma ideia, eu não consigo capital, o pitch consegue capital, ele vai executar a ideia primeiro que eu. Então, é uma vantagem competitiva. Num mundo onde qualquer pessoa consegue capital, o capital não vale absolutamente nada, então o capital deixa de ser uma vantagem competitiva. Esse era o cenário que a gente estava vivendo nos últimos anos. O capital não valia nada. Então, você vai apostar no quê? Vou apostar em ideias. Vou apostar, vai dar dinheiro para o pitch, vai dar dinheiro para o Matheus e vença o melhor. É isso. O que acontece? Agora, o capital vai voltar a ser uma vantagem competitiva, porque vai ser escasso. Então, agora, o cara vai ter que decidir. Não dá para dar dinheiro para o pitch, não dá para dar dinheiro para o Matheus. Vou ter que escolher alguém. E alguém vai ficar para trás. É isso. Então, o que os gestores estão falando é que não vai ser igual 2020 e 2021, mas também não vai ser 2001. Vai voltar ao normal, mas a gente acredita que dentro de 12 meses, 24 meses, o mercado talvez volte ao normal. Os fundos de venture capital continuam investidos em empresas, só que o do diligence vai ser maior. Então... Vão ser mais criteriosos, vai ter mais amarra. Eu acho que é muito legal. Tudo que a gente está falando, entre aspas, toda vez que a gente olha para trás, a gente consegue marromer e não entender o que está acontecendo. Desde a crise de 2008, a gente passou praticamente 14 anos tendo acesso a dinheiro fácil e barato, que foi quando a gente teve, de fato, os booms das startups, onde todo mundo que tinha uma ideia podia... A gente teve um crescimento gigantesco das aceleradoras startups. Eu trabalhei numa aceleradora e eu via cada absurdo, que era tipo... O que você está fazendo? Isso é uma bolha óbvia. Caraca! Tipo... Meu, você não tem noção do que você está fazendo. Então, assim... E começou a ficar bonito. Hoje em dia é bonito. Comprar PowerPoint, né? É. Assim, eu vou dar um exemplo de uma coisa completamente alt disso. É o seguinte. Vocês conseguem acreditar na profissão, no title das pessoas dentro do LinkedIn hoje em dia? Não. Porque se a pessoa coloca CEO, ela pode ser CEO da própria empresa, CEO da própria vida. Eu sou CEO da minha própria live. CEO, tipo, de uma empresa que tem duas pessoas. É o mesmo title de uma pessoa que é CEO de uma empresa com mil, duas mil pessoas. Da Coca-Cola. É, exato. Então, assim, tipo, esse universo de startup que veio acontecendo, não estou dizendo que é errado, né? É muito o que você disse, que é quase seleção natural, né? Então, assim, foi extremamente benéfico. Diversas empresas nasceram nesse período por conta do capital estar acessível, que elas não teriam nascido. A Airbnb nasceu nesse período. Acho que foi 2008, 2009 ali. Então, extremamente benéfico. Só que agora a gente começa a ter um critério maior. E um ponto só para mencionar mesmo que eu queria deixar pontuado que eu acredito que em 2018 a gente teria acabado com essa... O que está acontecendo agora teria acontecido em 2018 se não fosse SoftBank com a Vision Fund, né? Que é o... Fala, fala mais. Fala mais. Fala mais do SoftBank. Quer falar? Não. É que ele é um dos maiores fundos de private equity do mundo, venture capital. E, assim, o cara tem uma tonelada de dinheiro, né? Ele deu uma inflada no business como um todo. É, talvez eu fale em números errados, mas acho que, tipo, quando a gente fala sobre os maiores venture capitals que existem, ele está no primeiro lugar com 100 bilhões e o segundo lugar está com 15 bilhões. É assim, tipo, é uma diferença gigantesca do último ranking que eu vi, né? Não sei se você estava atualizado, mas é muito absurdo. E a SoftBank, ela começou de uma forma muito interessante com o Mazasan, que é o principal nome. Ele começou sendo... O Mazasan, ele veio estudar em Berkeley. Veio, né? Estava lá nos Estados Unidos. Bem-vindos a Berkeley. Ele foi lá para a Califórnia estudou em Berkeley e vendeu um produto dele lá, não lembro o que que era, enfim, alguma coisa digital por um milhão e tal, voltou para... Para o Japão. Para o Japão. E aí, depois disso, ele fundou a SoftBank como uma empresa de software. Até que chegou um determinado ano lá, não lembro exatamente, que ele se tornou só a Holding, né? Então, aí, ele começou a fazer esses investimentos. É ela que investiu no Uber, ela que investiu no Slack, ela que investiu... Ela que ajudou... A WeWork... No WeWork, eles investiram 4.4 bi. Eles que levantaram. Sim, eu cheguei a ver uma entrevista falando do Mazasan. Ele investiu no Alibaba, que por sinal foi um... Ali que ele ganhou dinheiro. Foi isso, exato. E foi muito legal. Quando ele fala como ele conheceu o Alibaba, ele fala, tipo, quando eu conheci o Jack Ma, ele era simplesmente um cara sem modelo de negócio, com zero receita, mas ele tinha brilho nos olhos. E ele investiu no cara, e tipo, o Alibaba é o que é. Então, assim, é um investimento de risco. A possibilidade de você arriscar em algo que vai ser sensacional e de você arriscar em um monte de coisa que vai falir daqui a pouquinho. Sim. Eu estava vendo aqui, a cada 10 unicórnios na América Latina, eu não sei se isso aqui se expande para o mundo, 6 têm investimento do SoftBank e eles já têm 10 bi aqui na América Latina. Então, os caras dominam esse mercado em todo. Se não me engano, Creditas, Quinto Andar, Rappi, Slack, e várias empresas receberam. Todos tiveram Nubank, cara, todos tiveram... O Masa Sun, ele tem as costas quentes, né? Ele, famílias árabes, de sheiks árabes, são boa parte dos financiadores do fundo, né? Então, ele tem a costa, bilionários japoneses também investem. Então, e a tese dele era muito essa, acertei o Alibaba. Ele ficava falando, acertei o Alibaba, acertei o Alibaba. Precisa acertar mais um, né? E isso foi no ano 2000. Isso. Aí o cara pensa, se esse cara acertar outro Alibaba, eu não quero ficar de fora. Isso é uma mentalidade do Vale do Silício e do mundo das startups. Chama FOMO. Fear of Missing Out. Então, os caras têm medo de... Ficar de fora. De ficar de fora do próximo sucesso. Então, os caras, véi, vamos comprar qualquer lixo, né? É. E, óbvio, né? Nem tudo é lixo ali. Mas... Compensa, né? Investindo. Se uma virar o Alibaba, se uma virar a Amazon, se uma virar o Netflix, véi, eu vou ganhar um rio de dinheiro, né? Isso é bom, por um lado. É bom, porque dá oportunidade para todo mundo e, de fato, saem empresas... O Jack Ma talvez nunca teria oportunidade de construir o Alibaba se não fosse... Tinha 40 funcionários na época. Exato, se não tivesse o SoftBank por trás. Mas, em compensação, também dá oportunidade como pilantra do WeWork ou como a mulher da Elizabeth de ter acesso a capital e passar a perna num monte de gente. É, em 2013, o SoftBank também fez investimento no universo de telecomunicações, né? Hoje ele tem 83% da principal empresa de telecomunicações dos Estados Unidos. Então, tipo, é... é... sei lá, injusto, entre aspas, né? A forma como o SoftBank está diante de outras empresas que... Essa rodada que eu confirmei, essa rodada do SoftBank, que foi o que levantou eles, o investimento inicial... Olha que loucura, o investimento inicial do SoftBank na Alibaba foi de 20 milhões de dólares e essa posição chegou a bater 150 bilhões de dólares. É de uma multiplicada. De 20 para 150. E até isso é citado naquela série We Crash, porque eles investem 4.4 bi no WeWork e o SoftBank é o que mostra lá o que a gente sabe, ele estimula esse crescimento às vezes sem geração de... sem lucro, sem nada disso. No WeWork e... 2.000 e... mas... ... ... Obrigado.